Pessoal, boa tarde. Queria me desculpar e dar uma satisfação a vocês que quem está fazendo serviço comigo vai ter um atraso por causa dessa situação que a gente está vivendo. Eu queria contar com a compreensão de todos e também que fiquem em casa. Não saiam, não. Então, se cuidem, muita vitamina C, se alimentar muito bem. Fiquem em casa. Vamos ver se a gente em duas semanas nós acabamos com essa pandemia aqui no Brasil. Tá bom? Uma boa tarde a todos.